E agora a visita do lateral Zé Maria lá em Botucatu, vai! A tarde foi de autógrafos no centro da cidade de Botucatu. Todas as gerações estavam presentes para prestigiar Zé Maria, ex-lateral do Corinthians. Lucas, de apenas 4 anos, é fã do ex-jogador e, claro, corintiano roxo. Você gosta muito dele? Uhum. Ele é seu ídolo? Uhum. Você assiste sempre os Jogos do Corinthians? Sim. A mãe de Lucas não é corintiana, mas levou o filho para conhecer o ex-jogador. Acho que a motivação do jogo, do time dele, que tudo ele mesmo, por ele por si, ele escolheu o time dele. Então acho que motiva ele um pouco mais e a família comentar também sobre o Zé aqui de Botucatu. Gratificando ao extremo, a oportunidade que o Poderoso está nos dando. Foram muito felizes nessa homenagem. Eu acho que é um reconhecimento muito gostoso de você estar podendo ver uma geração nova e também estar encontrando amigos e gerações da minha época. E não foram só as crianças que aproveitaram esse encontro com o ídolo do Timão. Os pais, além de levarem os filhos, também tiraram fotos e pegaram autógrafos. O tempo passa e o ídolo permanece. É uma satisfação estar aqui, principalmente porque é da nossa terra. O Zé Maria, nascido e criado. Então a gente vem aqui prestigiar. Zé Maria iniciou os primeiros passos no futebol jogando pelo Lajeado e na Associação Ferroviária aqui em Botucatu. Logo depois, iniciou a carreira profissional jogando pela portuguesa e chegou ao Corinthians em 1970. A gente percebe aqui pelo reconhecimento das pessoas mais idosas a grandeza desse clube. E eu sou muito grato pelos 13 anos que eu lá tive, o que eles me deram de retorno e continua dando. Que é essa galera, essa massa corintiana que é um negócio impressionante. A Hilton jogou o futebol de Várzea com o ex-atleta do Timão em Botucatu. Ele guarda essa raridade como recordação. A camisa oficial do Corinthians, usada por Zé Maria em 1979. Como ele não tinha autografado, falei, bom, hoje é um bom dia de eu ir lá e pedir um autógrafo. Pra gente que é corintiano é uma honra. E assim, a gente fica todo emocionado, trêmulo. Ele é muito gente boa, a gente gostou muito.